Bem, muito bom dia, muito bom dia, aqui Irani, nessa terça-feira, 5 de abril, olhem só que dia magnífico aqui em Garopaba, dia realmente fantástico, muito quente, um sol bonito, céu azul, mar azul, tudo azul aí, simplesmente maravilhoso, essa é a nossa Garopaba, trazendo imagens para vocês aqui, simplesmente um dia maravilhoso, a temperatura neste momento 22 graus, a temperatura está alta, quase o vento, quase que imperceptível, vento fraco, mas ajuda aí para refrescar, porque realmente o dia está bem quente aqui em Garopaba. Então, é assim a nossa Garopaba, Garopaba sua linda.